Samba de Verão Samba de Verão do grande compositor brasileiro Marcos Valle. É um samba absolutamente fantástico, uma bossa nova, da melhor qualidade. E vale dizer que o Marcos Valle faz parte da segunda geração de compositores da bossa nova. Este samba é um samba tão fantástico, tão tocado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, para vocês terem uma ideia, esta música alcançou o segundo lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, com mais de 80 versões gravadas. E essa é apenas uma das muitas composições do Marcos Valle. É um compositor fantástico, um compositor vibrante da nossa música popular brasileira. E com vocês nós teremos a sessão rítmica da Amazônia Jazz Band, tendo um saxofone também, com a melodia desta música. Com vocês, Samba de Verão. E 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 com vocês, Samba de Verão.